Toda vez que eu olho Toda vez que eu chamo Toda vez que eu penso Em lidar O meu amor Pensa que não vai ser pro céu Meu coração E te entregar Pensa que não vai ser pro céu E te amar E conquistar Eu amo você Menina Eu amo você Eu amo você Menina Eu amo você Juro que amo Amor 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 Toda vez que eu olho Toda vez que eu chamo Toda vez que eu penso Toda vez que eu penso Amor 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 Se Menina, eu amo você Juro que eu amo, amo, amo Eu amo, menina, eu te amo Menina, eu te amo Menina, menina